Tá, tá, tá. Tá, tá. Perfeitamente. Tem uma ocupação feita de baixo pra cima Mas essa não se ocupa com a cabeça dos outros Tem balas de pimenta estourando na esquina Mas essa quer de volta e já era das moscas Tem bala de borracha que a criança não gosta Tem bagulho de tiro que a criança se assusta Tem bala de borracha que a criança não gosta Tem bagulho de tiro que a criança se assusta Mas tem gente morando no espaço Tem espaço vazio com o muro Mas tem gente morando no espaço Tem espaço vazio com o muro Tem uma ocupação feita de baixo pra cima Mas essa não se ocupa com a cabeça dos outros Tem bala de pimenta estourando na esquina Mas essa quer de volta e já era das moscas Tem bala de borracha que a criança não gosta Mas tem gente morando no espaço Tem espaço vazio com o muro Com o muro mas tem gente morando no espaço Tem espaço vazio com o muro Mas essa quer de volta e já era das moscas